Olá pessoal, hoje vamos de Vitorugo, aquela rua que eu fiz semana passada, vi muita coisa legal por aqui, vamos ver as novidades, isso mesmo, vamos trazer a novidade da semana e eu vi umas peças muito legal nessa banca, eu vou falar um pouquinho delas para você. Bom, essa peça em bengaline, a vermelha tá pessoal, ela tá tamanho PMG ou não, grande? É tamanho PMG? Ah, o GG também? Ah tá, que legal, olha essa peça muito legal, pra quanto essa daqui, oh grande? A vermelha é quanto? 25 reais, 25, a amarelinha, 30 reais, vamos ao shortinho, 25 e a peça de cima? 10 reais, bem, vamos a essa salopete, tá muito legal, aqui num bengalino em jeans, e a peça de cima, quanto é o grande? 10 reais, essa é 30, 30 reais aqui a calça, né? Muito bacana, muito legal essa banca, gostei bastante das peças por aqui, e eu vou passar o WhatsApp pra vocês. Bom, ele me diz que entrega, a partir de 10 peças já tá entregando, umas peças legal, e isso que eu acho importante. Bem pessoal, vejam o que eu achei aqui na feirinha, olha que legal, os biquínis, olha todos eles 25 reais aqui, são todos os modelos 25? Ah, que legal, qualquer modelo ela tá me contando, 25 reais, e ela tem o do PP ao GG por aqui pessoal, muito legal, uma peça bem confeccionada, o tecido tá bacana também, acredito ser uma ótima opção pra você, que está buscando um biquíni, biquíni com preço legal, bem pessoal, e uma coisa eu vou ficar devendo pra vocês, que seria o contato, mas quando você estiver por aqui, ela está em frente ao estacionamento do Valtier, bem fácil de achar, mais uma opção aí pra você. Bom pessoal, mais uma banca legal, mais uns vestidos, bem bacana pra você, bom, só precisamos saber dos preços, vamos saber, esse daqui pra quanto? É, 3 por 100. 3 por 100, esse até o verdinho aqui, 3 por 100 ou não? É, só uma tá 35. Como? Só uma tá 35. 35, tá, uma peça 35, 3 por 100. Agora esses aqui pra quanto? Tá 25. 25 aqui? A partir desse branquinho aqui, né? É. Ah, então legal, aqui 25 reais, as outras peças também o mesmo valor, vou mostrar aqui, o modelo é diferente somente aqui, olha, que bacana, essa peça tá muito legal, ela tem uma variação de cores imensa aqui, é muito bacana. O tamanho é PMG ou não? É tamanho único por agora. Ah, tamanho único, ah, então bacana. Bem, pessoal, agora estou aqui bem no meio da rua mesmo, bem no... vou mostrar em frente o Valtier aqui pra vocês. Uma pecinha que eu achei bem legal, o Endurex, uma peça que realmente está valendo a pena. Pra quanto esse daqui, ó, grande, chatinho? 10 reais. 10 reais, é a parte de cima? 10 reais também. 10 também? Olha que legal, essa daqui, 9,99, 10 reais também, né? Todas elas aqui, ó, grande? E tamanho... Tamanho único. Ah, tamanho único. Ah, então tá. Esse body aqui também? 10 reais também. 10 também? Pô, esse body tá bonito, hein, pessoal? E ele disse que tem foto no Instagram, é isso mesmo, ó, grande? Qual o Instagram, ó, grande? Vamos falar aqui pro pessoal. Mostrar ali de costas, ó. Shortinho... Short Lurex. Short Lurex no Instagram. É só o pessoal procurar assim, eles acham lá. Eles acham lá, conjuntinho também. Tá, muito bacana. Bom, pessoal, fica aí o toque do Instagram pra ele. Ele tá aqui no meio, quando você estiver por aqui é fácil de você encontrar. Vamos dar uma voltinha. É na Vitor Hugo, em frente aqui o Valtier, né? Saúde do Valtier, muito legal, vamos lá. Bem, pessoal, mais uma banca com umas peças bonitas. Essa daqui pra quanto? 25 reais, muito bacana. Ela tá num crepe aqui, não é isso? Um crepe, um crepinho, né? Vamos falar assim. Um viscolinho. Tá, aqui, aqui, aquele, aqui também crepinho. Aqui, qual que é? Aqui um bengaline. Ah, tá, aqui já é da vizinha. Bom, mas vamos falar do teu primeiro aqui. Bom, esse aqui pra quanto? 25. Tamanho PMG ou não? PMG. Olha que legal que tá essa peça, ó, pessoal. Vou mostrar aqui assim, mas a estampada tá bem bonita realmente. Essa aqui quanto? 25 também. Ah, então o mesmo preço. Sempre aqui o mesmo preço. Essa daqui é já no plus size. Da vizinha também. Bom, deixa eu passar o telefone, o WhatsApp dela, que seriam dessas peças. Vocês dão um toque nela aqui, ó. Você entrega ou não? A partir de quantas peças você pode entregar? 50 peças. Então, troca uma ideia com ela aí. Fala que veio pelo canal. Se muita gente pedir, né, pessoal? De repente ela faz uma coisa melhor para você, não é isso? Ah, ela falou que sim, pessoal. Então tá. Vê com ela direitinho. Negocia bacana que acredito que vocês irão gostar. Bem, pessoal, umas saias bonitas, uma saia em jacar. Uma peça bem feita. Uma qualidade legal. Poxa vida, acabou a luz aqui, pessoal. Vamos ligar a nossa. Aí. Bom, agora preciso saber do preço delas. Essa daqui para quanto? 35. Ah, tudo mesmo preço ou não? Ah, 3%. Tá, essa outra aqui? 30 no atacado. Essas aqui que eu mostrei primeiro, quanto? 30 atacado no varejo também, pessoal. Bom, então fica aí mais um toque. É PMG ou não? PMG e GG. Olha que bacana. Você entrega a partir de quantas peças? De 5 peças. Ah, de 5 peças. Muito bacana. Bom, fala que veio pelo canal, tá, pessoal? Negocia direitinho com ela. Fica aí mais esse toque super bacana para vocês. Bem, pessoal, veja quanta peça bonita. Quanta peça legal aqui no nosso brother aqui. Para quanto essa daqui, ô, grande? É 35. 35? 35 reais. Olha, ele está me mostrando aqui, olha. Ele tem um Instagram. Mas o Instagram daqueles. Bem feito mesmo, com muita coisa. Muita coisa. Todas as peças aí? Todas as peças. Qual que é o Instagram? Vamos falando para o pessoal. Aqui, amigão. Ah, tá. Vamos pegar aqui já. Vou passar para o pessoal. Isso. E agora vamos saber dos preços. Essa daqui para quanto? Está de pozinho, cara? Conjuntinho, dá para você 35. 35. 35 o conjunto? Ela está no viscose ou não? É viscose. Tudo trabalhando no viscose. Tudo trabalhando no viscose. Essa daqui. Essa daí, deixa eu ver. Essa daí. Ah, nossa. A modelo de vocês. Pô, bacana. Está um trabalho bem bonito, hein? Bem bonito, meu amigo. Nossa, eu gostei. Gostei mesmo. Vamos adiantar um pouquinho aqui. Isso. Tem até um som. Olha, a coisa está enjoada, hein? Muito bacana. Tem até um jogo de cintura, meu amigo. Olha, aí eu gostei de ver esse trabalho, hein, gente? Olha, ele não é fraco, não, hein? Uma coisa muito bonita, bem feita. Realmente, realmente eu gostei. Essa daqui para quanto, ó, grande? É 35. 35. Qual o tecido? É viscolino. Viscolino. É PMG ou não? É tamanho único. Olha que bonita está essa peça, hein? Tamanho único ali? Deixa eu desligar isso aqui que vai ficar mais bonito ainda esse teu Instagram. Deixa eu ver. Aí, agora dá para ver melhor. Agora sim. Está com um farolite aqui, pessoal. Aí, ó. Branco. Olha que lindo. Está esse final do ano, hein? Quatro opções para vestir. Quanto esses aí? É 35 só. 35 reais. 35 reais. Muito bom. E a modelo vestindo essa peça como que veste. Ah, tem várias formas de vestir a mesma peça, está daí? Sim, esse aqui, 15 segundos de vídeo. Ah, tá. E ela mostra todas as formas de vestir. Qual que é desses aqui? Ele está aqui ou não? Está aqui, ó. Esse branco. Esse branco. Esse daqui, né? O floral aqui que eu estou mostrando? Isso mesmo. Espera aí que nós estamos mostrando aí. É que eu quero mostrar para o pessoal. Vamos falar do preço dele. 35 reais. 35. Qual o tecido? Viscose. Viscose, aí? Isso mesmo. Muito bom. PMG também. PMG. Muito legal. Tamanho único. Viscose PMG. Ah, tá. Ele é tamanho único, na verdade? Regulador. Ah, que eles têm vários ajustes e tal, né? As regulagens. Ah, tá bom. Muito bacana, hein? Gostei de ver esse daí, hein? É delicioso. Pô, ficou bem interessante, hein? Bom, vamos ver mais uma forma. Aí, de alça. Aí, de alça agora, né? Muito legal. Que está no manequim. Isso. Aqui é assim. De alça. Muito bacana. Agora eu vou mostrar esse daqui, ó. Esse daqui quanto? Esse mais curtinho? É 25. 25? O outro que está do lado? Tudo 25, amigão. Tudo 25? Ah, deixa eu mostrar aqui assim para o pessoal mais aberto. Uma peça bonita, viu, gente? Eu acho que está valendo bem a pena. 25 reais. É um bom preço. Porque o tecido está legal, a estampa bonita, uma estampa atual. Uma peça que realmente acredito que você irá gostar. Bom, vamos visitar outras bancas ou melhor. Pessoal, eu já estou aqui na Tears. Eu vou entrar na Tears fazendo um vídeo especial para você. Bem aqui. Está bem pertinho da Tears. Inclusive, quando você vier aqui nessa banca, bem fácil de encontrar você estando ali na Tears. Só dá uma entradinha aqui, você já encontra ela. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que você tenha gostado. Mais um vídeo com peças de qualidade para um público qualificado como você. É o Terry. Brás aqui. Um abraço. 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 Um abraço.